A mamãe chegou! A mamãe chegou! Meu Deus! Você é tão feliz! A mamãe chegou, né, filhas? O que foi? A mãe da minha vida, a coisinha mais gostosa da irmãzinha foi, filha? Tô feliz pela sua mamãe, você tá feliz que sua mamãe chegou, né, filha? Meu Deus! Goldinha, amonitona, goldinha, goldona. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, como a mamãe te ama, filha. Ô, filha, meu Deus, a menor cachola do mundinho, a mais pequena, a mais fofinha, a mais pirulitão, a mais goldinha. Ai, meu Deus, eu não sei tomar água, eu te amo tanto, filha, eu te amo tanto que eu não sei mais. Gente, pra quem não tá entendendo nada, eu já tô em São Paulo, já peguei voo do Rio de Janeiro pra cá, porque hoje tem campanha pra fazer. Meu Deus, pera aí um minutinho, muita fofura. Tavam tanta saudade das minhas filhas, gente, cês não tem noção. Olha essas coisinhas que a mamãe ama tanto, gente. Filhas, a mamãe tem que dormir, filhas. A mamãe tem campanha daqui uma hora. Mamãe tem que trabalhar daqui uma hora, deixa a mamãe dormir. Eu ouvi um barulhinho que a mora faz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô, viu? Olha aqui. Fazia, acho que 20 dias que eu não voltava pra casa, cê acredita? Mas é muito bom, eu adoro trabalhar, então eu tô muito feliz, assim. Acho que é um dos momentos que eu tô mais feliz com a minha carreira. Ah, e é algo que tem que lidar, né? Eu tenho 20 anos, então eu tô num momento que é o momento de eu trabalhar, é o momento de eu construir minha carreira, construir meus sonhos, batalhar, enfim. Então é uma coisa que a gente lida, porque eu e eu e eu somos muito novos. Mas aí eu fico, FaceTime é o que salva a gente. Que a gente fica, a gente tenta se falar sempre três vezes por dia por FaceTime. E as nenéns é a parte mais difícil, porque elas não têm como falar comigo por FaceTime. Né, filhas? Mas quando tem amor, qualquer distância é vencida. E aqui tem muito amor. Né, filha? Né, amor? Né, Whindersson? Né, Whindersson? Ah, é cansativo, mas é tudo isso pelo trabalho, por um sonho, pra ajudar a minha família, pra ajudar a minha mãe, pra ajudar todos, minha idinda, minha prima, isso acho que me motiva bastante. Ih, gente, eu canto desde sete anos de idade. Não é pouco tempo, não. Faz treze anos que eu tenho de carreira. Treze anos que a gente tá tentando, treze anos na luta. E agora que tá crescendo. Então, tem música nova agora, no começo de outubro. A música Nunca Foi Sorte. A Gnaldo Silva, um funk da trilha sonora da novela. E tem boa menina que eu vou... Em breve vai ter clipe, vai ter lançamento da nova mulher. Mulher, ei. Ei, mulher. Eu tô precisada, viu? Mas... Tem que trabalhar, né? Pô, fazer o quê? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo. Só essas olheiras aqui que eu não tô mais conseguindo esconder com maquiagem. Tá só tudo ótimo. Eu como quando dá. Que aí, no caso, eu acabo fazendo jejum intermitente. Mas como eu como bem saudável, não é uma coisa que... Não é ruim pra mim. É bom. Pelo contrário, é bom. Então, acaba... Eu achei engraçado porque eu não fiz plástica. Eu aumentei a boca de cima faz dois anos. E aí eu falhei há um pouco tempo atrás e a galera tá achando feio só agora. E inventando trinta plástica pra mim. É uma coisa que não tem o mínimo sentido. Não tem cabimento. Não tem... Não tem nexo. Eu acho que a pessoa me acha tão bonita que isso incomoda ela. Porque não faz sentido nenhum. Gente, vocês também acham que eu cio de humor muito? Às vezes eu tô tão calminha. Às vezes eu tô arrastando a raba no chão. Às vezes eu tô mais séria. Às vezes eu tô mais engraçada. Mas na real eu tô assim, calma. Porque eu tô muito cansada. Aí eu fico assim... Mas porque o meu normal é ser muito atacada. Eu sou muito tipo... Até não vou fazer agora. Pô, também tô sem dormir. Tô um dia virada. Eu às vezes acho meio estranho. Eu mesma. Porque eu sou uma pessoa muito de fase. Sou muito... Tenho muita fase, gente. Eu espero muito de verdade que vocês me entendam. E que vocês gostem do meu jeito. Porque eu acho que eu sou... Por exemplo, agora. Mudei um pouquinho o meu humor. Que eu tô o quê? Essa biboca é muito gostosa. Acabei de comer o quê? Chocolate. Ai, já mudou o meu humor também. Não sei. Mas eu acho que todo mundo é um pouco assim, né? É ou não? Fala pra mim que sim. Que eu fico, às vezes, achando que eu tenho um pouco de bipolaridade. Não sei. Quem sabe? Que eu fico, às vezes, achando que eu tenho um pouco de bipolaridade.